De maio para junho, todo bom árvore de fruta é árvore de fazer, se perdeu esse árvore de ir dentro de pra cá, pulverização na árvore frutífera, árvore que cai toda a folha, uva, caqui, pêssego, qualquer árvore de fruta que normalmente a folha cai no nosso clima, que é a plantadora do povo. Esse tratamento que está escrito a camelizervo é uma pulverização para a planta pelada, dormindo no mês de junho, pulverizar à vontade nos galhos e no tronco, para que todos os insetos que estão dormindo embaixo da casca das árvores de fruta, elas vão dar cria, esses ovos, vão acordar quando aumenta a temperatura e o raio solar. Então como maio e junho o sol é menos, a temperatura cai um pouco, a fêmea desses insetos bota os filhotes e os ovos embaixo das cascas das árvores. Quando eles acordam? Na primavera. Quando dá uma chuva e aumenta a temperatura. Aí o teu pomar em setembro, outubro, está cheio de mosca, pulgão, sugador. Por quê? Você não quebrou a procriação dele na época que você deveria pulverizar o teu pomar. Um dos dois produtos que está escrito aqui. Ou com enxofre de pulverização, que em loja de agrícola chama cúmulos, ou você pulveriza com óleo mineral, que também tem loja de agrícola. Ou com um ou com outro. Então a gente lava a planta inteira com a mata de pulverizar, os galhos altos, baixo tronco, escorrer. Porque ou o óleo mineral ou o cúmulos, ele entra dentro da casca da árvore. Os insetos que estão dormindo lá com o fijote, ele mata os insetos. Então quando vem a primavera, o teu pomar vai ter menos infestação de inseto, ou de pulgão, ou de qualquer outro sugador. É um grande tratamento simples, barato, né? Porque a árvore está em dormência, chama tratamento de perna. A gente vem falando muito disso novamente de 20 anos pra cá. Esqueceram esse manejo até 1985, até ano 2000. Meu, e o álcool, o fumo diluído no álcool? Não, pra esse tipo de tratamento, não funciona. Não, não. O tratamento agrícola, o álcool, não. Então é esse produto que está escrito, ou cúmulos, ou óleo mineral. Acho que é a boa coisa. É sim. Então, esse produto é um deles que é usado muito no mundo, ó. É enxofre agrícola. Porque tem enxofre que é adubo, é uma coisa. Tem o enxofre que é bem verde, que compra em farmácia, passa no cachorro, não tem sarna. Marcos também é um produto relativamente barato e muito eficiente para o tratamento de inverno. Nas videiras, pessegueiro, a planta tem dormência, tá? Então, normalmente, é no mês de junho. A gente lava o pomarco isso um mês antes da pódia. Porque quando depois a gente poda os galhos, em julho, os galhos no sítio a gente queima. Pra não ter nenhum foco de inseto que possa procriar, mesmo que você lavou. Galhos de pessegueiro, dentarina, caqui, maçã, pera, marmelo. Todo galho de poda, você não pode deixar no teu sítio, num canto, que ele pode ter ninho de criação de insetos, em dormência. E na primavera eles vão acordar. É botar fogo. Então, junta tudo com cuidado, no canto do sítio. Corta bem a madeira, bem cortadinho. Deixa enxugar uma semana. E põe fogo e controla pro fogo não alastrar no lar. Isso é tratamento de inverno. É aí que você começa a organizar um pomar abandonado. Porque você podou em junho e julho, tirou galhos doente, a planta já aliviou, tá entrando sol na planta, você fez um tratamento de inverno em junho, e na primavera que começou a brotação, começam as pulverizações com a cauda bornavista. Brotou na primavera, tem um palmo de brota às árvores frutíferas, começa a pulverização nas folhas do seu pomar. No fim de maio eu faço isso aí. No fim de maio até fim de junho. Mais ainda, o mais normal, a gente faz entre o dia 10 de junho a 30 de junho, no mês de junho. Maio é um pouco cedo, porque ainda tem árvore de fruta que tem folha ainda, não caiu tudo. Ainda tem folha um pouco nas árvores de fruta. Então, pelou a árvore, é para molhar, nesse caso, é para pulverizar com o bico da máquina, molhando os galhos da árvore toda e o tronco, até escorrer, para o produto entrar dentro da casca. É um tratamento básico, até isso 25 anos para trás, esqueceram de falar. Qual é a proporção disso aí? Aqui o rótulo indica bem. Então, é assim, é duas medidas, não tem erro. No pomar em geral, na primavera em diante, que a gente faz uma pulverização por mês, no sítio, com o cúmulo. E, normalmente, uma pulverização com a cauda bordonesa. É um e um que tem pomar diversificado. É os dois produtos que combatem bem várias doenças que tem na atmosfera. Então, quando a pulverização após a primavera, ou seja, está brotando, para 100 litros de água, o cúmulo é colocado 250 gramas para pulverizar. 250 gramas você pesa, dilui em uma água, em um baldinho, dilui bem ele, depois você joga dentro do tanque de 100 litros, quem vai usar 100 litros. Então, como eu sempre falo, no caso do tratamento de inverno, árvores de grande porte, eu gasto, a minha médica tem uma prática de árvore grande, mas 2 litros da cauda na minha máquina grande, que é uma mangueira, um tanque, é 2 litros de cauda para uma árvore de grande porte. Então, vou fazer uma conta. Se eu tenho 30 árvores de grande porte, que aqui é bem maior que laranjeira, se eu tenho 30 plantas de grande porte, se eu gasto uma média, que eu sei, 2 litros do produto pronto por árvore, que eu molho bastante, 30 árvores de grande porte, 60 litros. Não tem por que fazer 300 litros. Deu para entender? O tempo vocês vão aprendendo a quantidade. No teu caso, digamos que você tem 10 vasos nesse padrão, plantas novas. Nesse caso, no tamanho da tua planta, você não vai gastar mais do que 150 ml por planta do teu vaso, do cumulus. Não é mais que 150. Pelo tamanho da planta. Tudo é só proporção. No meu caso, que eu tenho árvores de grande porte, é 2 litros. Árvores menores, 1 litro. E plantas menores, médias, já com 5 anos, meio litro. Porque eu tenho vários tipos de planta e vários tamanhos diferentes, né? Então, na média, eu tenho uma base quanto de água, eu faço um tanque com 6 litros, com o cumulus feito, e eu sei que eu passo na chácara toda. Só que na primavera, o cumulus, que é um tratamento o ano todo na planta, é 250 gramas para 100 litros. Está no rótulo. No tratamento de inverno, que é só no mês de junho, tem mudança. O mesmo 100 litros de água, é meio quilo do produto, é o dobro que é para fazer efeito na planta em dormência. Não vamos usar meio litro na primavera, vocês vão queimar as folhas. Deu para entender? Porque o rótulo lá indica bem, acompanha os rótulos. Você pode deixar para o outro dia esse ou não? Pode, mas quando você for pulverizar, tenha certeza que você vai pulverizar, porque já deu notícia que hoje não vai chover à tarde, rádio falou, internet falou, prepara o produto, o cumulus e passa hoje. Não deixa um dois dias pronto o produto, não há necessidade. Aprenda a fazer o produto e pulveriza no dia. Por quê? Você tem que estar informado se a tarde, sempre se pulveriza no fim de tarde, quando o sol está mais fraco. A água da borda mesa, eu deixei os dois produtos separados, porque só chovia, chovia e depois... Tudo bem, até aí você está separado na água, os dois, depois você explica para o pessoal o que é, é tranquilo. Enquanto não misturou a calda borda mesa, que é o cal que supa de cobre, enquanto não misturou, eles não têm nome de nada. Aliás, supa de cobre derretido e cal na água, acabou. Quando mistura com o tanto de água, é o que chama a calda borda mesa, que é um baita fungicida. Aí a calda borda mesa misturou hoje, você tem que usar hoje, senão amanhã ele pega e é validado. Se você tiver uma árvore com flor, também perto das frutífas, se você for fazer poda nela, tem que fazer também a pegação desse... Você está dizendo árvore de flor, flor normal, ou uma árvore de fruta que está na florada? Não, uma árvore de flor normal. Um arbusto. Não, sem problema, você evita, se você está passando um produto cumulus, se é um tratamento de inverno em uma árvore que você tem dormência, você vai molhar bem a planta pelada, evita de pegar a máquina que você está pulverizando, não vira, não vira no arbusto que tem flor, não vai aceitar bem. Esse de flor, ele fica até alado também no inverno. Na mesma época, que planta você está falando? É o jazumimanga. Ah, não, o jazumimanga está dentro de um armário, às vezes, no lugar úmido. É um fungo. Tem vários tipos de fungo no planeta. Então, todo fungo de árvores frutíferas no planeta se combate com calda bordalesa em qualquer país do mundo. A calda bordalesa é universal. Sérgio, essa é uma mínima diferença, pode? Vai, 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 não, não, então, já que você pôs muito churuma, ela está muito vistosa, ela está bonita. Talvez a tua folha vai cair julho para agosto. Ela tem mais tarde. Aí eu posso fazer, aí você pode fazer. Vai passar sempre com as folhas peladas. Sérgio. Então, quando eu estou falando que o tratamento das plantas, em geral, é julho, que aquela ave, a videira vai cair as folhas daqui a um mês, talvez, não, porque ela está muito vistosa. Ela pode cair a folha, eu acho, em julho. Aí você faz uma quantidade pequena, passa só dela. Aí isso acontece. Sérgio, só de repente reforçar a questão da pulverização. A pulverização, como, que é diferente. O como você vai dar um banho naquele momento, mas em outros momentos é aquela pulverização normal. O banho, como eu falei, a meio quilo para 100 litros, é aquele banho na árvore pelada. Quando for a primavera, quem vê meus vídeos, está escrito. A pulverização é que o bico vem aberto, em leque, longe da planta para ir à nuvem da pulverização. Aí você faz ela, longe da planta, por baixo da folha, porque todo mofo dorme embaixo da folha. O mofo é um ser vivo tão inteligente, que o filhote do mofo se esconde embaixo da folha, que é para a chuva não lavar ele e ele não morrer. O mofo já vai embaixo da folha, que nem guarda-chuva. Então, se você for pulverizar qualquer árvore frutífera, e você não se preocupar em pulverizar por baixo da folha, você está errando. Eu, quando pulverizo, a primeira coisa que eu trabalho com o bico virado, eu vou por baixo das plantas, de baixo para cima. Eu pulverizo embaixo das folhas. O resto eu nem ligo. Por cima da folha eu não estou nem preocupado. Primeiro banho que eu dou é embaixo das folhas. Todo mofo dorme embaixo da folha. Aquele mofo está embaixo da folha, nasce a florada naquela árvore, o mofo vai na florada para sustentar a flor. Então, você tem que saber pulverizar, que é para o mofo não vir no teu pomar. Então, toda a pulverização de qualquer árvore de fruta, não esqueçam, primeiro por baixo da folha, depois você pode passar por cima da folha, tudo bem. Mas primeiro é por baixo. Então, o cúmulos tem duas medidas na época do mano. Époa de tratamento de inverno, é meio quilo para cem litros. Esquichar na árvore. E depois, o ano todo, 250 gramas, não esquichar na árvore. Longe da árvore, com o bico aberto, para ir só neblina nas folhas e na fruta. São coisas diferentes, senão você não tem sucesso. São pequenos detalhes que a gente fala, como tem gente que nunca viu, não entende muito o que a gente fala. Mas quando a gente explica, depois você vê os vídeos, você vai começar a treinar na tua planta, você vai treinando, vocês vão entendendo e não tem problema nenhum. Tudo é treino. E o que falta hoje no Brasil em tudo que a gente faz? Treinamento. Tem muito treinamento errado. Treinamento correto que é o problema. O que é o treinamento correto? Você faz alguma coisa no pomar que deu fruta. Aí a planta está te convencendo, você vai falar, Pô, legal, o que eu fiz no ano passado no tratamento, porque a tua árvore hoje vai dar fruta, não é que você fez churume um mês atrás, tua árvore deu fruta. Porque você fez churume o ano passado todo. A carga futura do pomar, só dá fruta no ano seguinte, se no ano anterior você está com churume no chão e as pulverizações mensais no pomar. Então, eu falei, então, Sérgio, a próxima carga de fruta depende da pulverização do pomar do ano passado? Ah, senhor senhor. Mão pulverização, mal colheita na próxima etapa, dá pouca frutificação. Humberto, você fala que se não tratar bem, no ano seguinte não vai dar nada, né? É a pulverização da cauda bordalesa na videira, para a folha ficar até junho na planta, até maio. Então, o tempo ficou, aí por isso que não nasceu nada, né? O poder não deu nada ali. É, porque a devia está cansada do ano passado. A devia está jubiada. Você começou a ver as matérias nossas agora. Eu acho que ela estava à meia boca, não estava à meia boca. Então, é isso. Então, você vê. Não deu um caixa agora. Por que não? Aqui, que no ano anterior, você está cuidando da videira, esta gema que está se formando agora, se você tratou a videira no semestre passado com pulverização, ela começa a deixar o embrião do cacho já dentro dessa gema agora, que ela vai acordar na virada do ano. Ou seja, a pulverização correta da videira no ano anterior, você tem que continuar pulverizando a videira, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Após colheita, você continua pulverizando principalmente as folhas, para elas não caírem com a chuva de janeiro. Se a folha cair do pé da uva em janeiro, porque você não andou pulverizando, a folha fica pulada, a planta fica pulada em janeiro, numa época totalmente errada. Tem que cair a folha na videira a partir de maio e junho. E o que segura a folha na planta? É a cauda bordalesa, após colheita de dezembro e janeiro, colheu os cachos de uva, você continua pulverizando duas vezes por mês, a cauda bordalesa até fim de maio. Para a folha ficar no pé, para fazer fotossíntese, para ela guardar o cacho aqui dentro. Quando você pôr dar em julho, vem a brotação do galho, já sai o cacho. Porque o cacho se formou no ano passado. É aí que o pessoal erra muito. Eles colhem uva, largam o parreirão. Aí eles acham que em julho do ano que vai vir, colocar 200 quilos de adubo no pé de videira, eles acham que vai dar cacho de uva. Não dá, porque a folha daquela videira caiu em janeiro as folhas na chuva. Ele não pulverizou mais. Ele errou. Ele acha que colocando muito adubo no chão, em julho, ela vai acordar em agosto. Não vem cacho de uva, porque ele já não está formado aqui dentro. Ele forma o cacho de uva aqui, no ano anterior, se o teu pomar de videira foi pulverizado com o caldo da bordaleza todo mês. Até pós-colheita. Quando eu comecei a falar isso, nos meus programas, de uns anos para cá, o pessoal começou a ver que era a realidade. Eu leio isso no livro de 1955, essa informação. Livro de 1955. Se esqueceram, esqueceram de pulverizar a caldo da bordaleza após-colheita, a partir de 90, 92 para cá. Se pararam de pulverizar, aí o Papa Real do Brasil entrou em decadência. Eu falei, mas por que pararam? Não, disse que não precisa mais. Mas quem falou que ele precisava de pulverizar com a bordaleza? Me contaram, sabe essas coisas de brasileiro? Me contaram, parece que é, me contou, a concheta da esquina fala, sabe as conversas? Falei, gente, não é. Eu continuei fazendo o meu manejo, eu continuei colhendo minhas uvas normais e o pessoal teve decadência. Por quê? Sempre o fato de parar de pulverizar a pós-colheita com a calda bordaleza. Tem que pulverizar com o cobre e o cal. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E a guarda nesse período? Água? É. Pergunto, no clima aqui da tua cidade, chove pouco ou chove muito? Dezembro, janeiro, fevereiro e março? Não, não, eu digo no período agora, por exemplo, daqui pra frente. O que é daqui pra frente? Não, por exemplo, daqui pra frente vai reduzir chuva. Tá certo. Agora, por exemplo... Porque a planta quer. Agora, daqui pra frente, maio, julho e julho, a árbitra de fruta não quer água. Não precisa molhar, então. Não, é um erro molhar. É um erro molhar. Se o senhor tiver tuas frutíferas já tratadas com cama morta ao longo da vida, o solo teu até um metro de profundidade está úmido com a cama morta. Palhas. Não, eu não tenho. Por sinal... Se tiver, se tiver, entendeu? Então, esse problema de aguar, eu vejo isso que o senhor falou, é uma coisa que acontece demais pra mim. O pessoal liga pra mim, Sérgio, continua o gotejamento? Abril, maio, junho e julho? Não. Aí eu tô do outro lado e eles falam, mas como não? Não, mas pra que gotejamento aqui em São Paulo? Não, mas como? Não vai pôr água? Não. Ela vai dormir, vai derrubar a folha. Ela quer ser cura um pouco, maio, junho e julho. Ué, mas eu vejo a matéria que tem gotejamento em Petrolina e Juazeiro. Olha a matéria que vocês estão olhando, vocês estão misturando tudo. Em Petrolina e Juazeiro, sim. Lá é água todo dia. Você tá em Petrolina? Não, tô em São Paulo. Então, não. O que você quer fazer irrigação? Abril, maio, junho. Mas de onde você escutou isso? Vocês inteiram essas coisas meio estranhas? Porque o pessoal vê uma matéria, e a matéria é mal explicada, o pessoal acha o que ocorre em Petrolina, que é o manejo único no mundo. Aquele clima de Petrolina e Juazeiro, tem uma exportação, é o único ponto no planeta que tem um manejo anormal. Ali, mês a mês, tem a poda das videiras em quadras. Lá não tem época de poda. É todo mês se poda uma quadra. Para dar o ano todo. Para dar o ano todo. Porque ali o sol, o raio solar, é 28 graus o ano inteiro, a mesma incidência de luz. Lá não tem inverno. Então, o clima lá de dezembro a dezembro, é 28 graus. E o raio solar, é a mesma insolação. Aprenderam o quê? Com aquela região, pôr no água no chão, 3 litros de água por dia, cada água, cada planta para o gotejamento, ela produz permanentemente. É o manejo, é o único lugar do mundo. Aí você vê uma matéria de Petrolina, você quer fazer a mesma coisa no Rio Grande do Sul. Não, no Rio Grande do Sul, cai neve em junho, julho e agosto. É inverno rigoroso. Onde você vai colher uva? Ah, mas eu vim colher uva. Petrolina em Juazeiro, se colhe uva. Mais junho, julho e agosto, colhe. No sul tem neve. Tem frases mal colocadas. Quer ver uma outra frase mal colocada? Quem está do lado de lá, vai entender como falar. Sérgio, falaram para mim que videira só dá uva se o clima é frio. Todo frio. Eu falo, não. A frase está mal colocada. Não, mas eu li isso. Você leu, mas você entendeu errado. Como assim? A videira gosta, dependendo do clima de qual parte do planeta, o inverno rigoroso, de um ou dois meses de inverno, para ela dormir bem. É a quebra de dormência. Aí ela acorda bem na primavera daquele tal país. Mas como você está dizendo, Sérgio, é só dois meses? Lógico, o tempo que a planta dorme para descansar. Falei para ele, você está dizendo que você leu uma matéria que a videira gosta de frio permanente? É. Então, na Sibéria, dá uva o ano todo. Na Sibéria, na Rússia, norte da Rússia, o ano inteiro lá é menos 20 graus. Não. É frio, não é? Eu falei para ele, ele falou, ué, ué, você está falando que gosta de frio o ano todo, da Sibéria, da uva? Não. Você entendeu a frase errada. A videira gosta do inverno mais ou menos rigoroso, ou meio rigoroso, neve é aquele que cai a folha, que é julho e julho. Não é neve o ano inteiro. Onde já viu da fruta da neve? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São palavras erradas. Em agosto, não precisa quebrar a dormência do olho, precisa em agosto ou só em janeiro? Na safrinha? Na safrinha, começa a evitar de fazer, porque as plantas estão se esgotando pelo clima. A safrinha já não está dando muito certo em algumas regiões, não. O que eu faço? Eu deixo ela, ela vai dar um cachinho, ou outro vai dar, deixa. Dá, às vezes vai dar, tem porão em janeiro, mas não forçar mais com poda. A gente fazer, eu fazia isso até 3, 4 anos atrás, um pouco da safrinha que eu podava em dezembro. colhia uma roda de uva em dezembro, podava ela 15 dias depois. E eu percebi de 3, 4 anos para cá, a planta está estranhando, porque o clima lá na nossa região mudou muito também. Lá na região de Ferraz, Mugin das Pernas. Mas aquela quebra de dormência, não precisa ser feita em agosto, ela não vai... Então, depende. Se você, dependendo da variedade da uva que você tem, a quebra de dormência não é necessária, porque a poda é curta. A gelinha é curta. Então, ela explode não é fácil, não é obrigatório, não. A quebra de dormência não é. Mas tem região que precisa, porque não teve muito frio em julho. Então, para quebrar a dormência, você usa o produto de quebra de dormência, porque o inverno não ocorreu, não teve nem um pouquinho de frio, foi muito calor. Aí a planta precisa de um pouco de ajuda. Isso é lá para frente. não baralha com a tua cabeça, você vai escutando, você vai fazer uma confusão. Não há necessidade assim não, vai com calma, entendeu? Vai tratando de churume no solo, vai pulmonizando a planta, faz tratamento de inverno, quebra de dormência, deixa lá para frente, calma. Senão, você vai ficar muito preocupado. Todo mundo me liga com a preocupação de quebra de dormência. Aí eles compram um produto caro que vende livre, que eu falo, não precisa comprar. Se alguém quer comprar, compra, racha aquele litro em 40 pessoas, que usa muito pouco. Aí o cara compra um produto caríssimo, um litro, quer passar numa planta que vai usar uma colher de sopa para um litro de água. E o resto do litro? O cara vai perder o produto. A pessoa é muito alfoito. Se eu não dou nome de produto, se eu der um nome, mas tu não sai correndo e comprando as lojas. Eu evito de dar. Porque a pessoa é muito eufórico. Esse é um problema. Por isso que eu não chego a dar nome de produto. Eu não gosto de produto. A pessoa quer ver resultado muito rápido. E aí ele mata a planta. O Virgílio está aí. Ele errou numa dosagem num produto de quebra de dormência por exemplo natal. Eu falei para ele cuidado com a dosagem que a planta pode morrer. Ele fez do jeito dele esse produto, errou na dosagem, pulverizou depois da poda. A planta, depois de umas semanas, virou carvão quebrou, morreu. Secou. Eu avisei ele, mas ele como um bom brasileiro quis peitar. Fez e perdeu a planta. Já aprendeu que não é tão obrigatório assim. Porque você agride a planta quando você não tem prática na deluição dos produtos. Mexer com o produto que quebra a dormência, a pessoa tem que ter um pouco de noção. Tem gente que acha que fazer concentração mais forte vai brotar mais cacho, vai dar não, você mata o pé. E mato dele morreu depois de 15 dias. então eu falo o contrário, os caras falam assim, pô, Mô Sérgio, desanima a gente. Eu não desanimo não, eu estou avisando que vai acontecer. Aí aconteceu com ele, eu olhei na cara dele, não sei se ele lembra quando ele me falou, eu falei assim, eu te avisei, você que está do contrário, você perdeu a planta. Outro ano ele não fez mais, ele entendeu. Foi bom que? porque a planta morre. Se você usa a dosagem errada, ela é mais de produto de quebra de dormência. Não é? Não é assim. Tem que ter prática, vocês estão começando a morar, vão treinando aos poucos. Não fique eufórico para as coisas, não dá certo. Eu fico cabreiro, tem hora que eu tenho medo de eu errar, olha o que eu mexo nisso, não é de hoje, eu sou cabreiro, eu tomo cuidado. Porque pode acontecer alguma coisa errada. Medidas, você não tem, você está muito eufórico, você acha que você colocou, por exemplo, às vezes a gente fala assim, esse tal produto, você coloca uma colher de sobremesa para um litro de água. Está claro. Mas você como bom brasileiro, você não vai pôr uma colher, vou pôr três. Legal. Você acaba com a planta. Aí você não sabe por que morreu. Mas você imagina que a dosagem que você fez foi totalmente errada e você acabou matando a planta. Aí você vai achar que faltou adubo no chão. Não tem nada a ver com o solo. Produto que você colocou de que era dormência, você errou a medida. Cuidado com essas coisas. Por isso que eu sou cauteloso, eu desanimo o pessoal um pouco. Desanimo. Falo, não é assim, pessoal. Calma. Cuidado que pode dar problema. É isso, então. Como você está perguntando, eu nem acabo de dormir, está todo mundo geofórico agora. Está chegando julho, agosto, é a hipótese. Eu vou abaixar a moda de todo mundo. Você não vai perder a planta. Perde. O cara plantou, está legal, a muda há dois anos. Imagina aí, uma dosagem, em uma semana morre a planta. Que desgosto vai ser? Não, só fica seca. Eu tenho... E daí? Só fica seca. Só fica seca. Ela rebrota? Todinha até a raiz. É, ela rebrotou? Eu estou esperando até agora. Não estou avisando. Por isso que eu tenho que alertar que a pessoa pode errar por euforia. Vai matar a videira dele. Então, não é que eu desanimo. Eu alerto que pode acontecer, né? E acontece. Falamos sobre tratamento de inverno? Está claro? Bem básico, que de anos para cá não se falava mais disso no Brasil. Voltou a falar, a gente está falando, outros também estão falando, e os pomares melhoraram muito, deu? Depois desse tratamento bem simples, tá? Tem uma outra escrita que eu gosto de mostrar, também está aí no meio. Eu fiz uma escrita sobre a minha opinião, e de outros também, o que foi essa tal globalização em 1990. Que na época eu achei a maior pegadinha. Eu falei que isso ia levar a economia no mundo a pique, né? Na época que me conheceu, conversamos muito sobre isso. Falei, isso é enganação, não vai dar certo. Alguém gostaria de ler alto essa frase, o real motivo da globalização? O que foi a globalização? O nosso modo de ver? E a gente escreveu, eu passei no papel. Isso aí teve um evento lá em Santo André, dois anos atrás, lá naquela comunidade, e eu mostrei isso, mas já lemos, tem na matéria, já falamos dois anos atrás. Acho que você não filmou, acho que nem o Carlos. Alguém gostaria de ler, na nossa opinião minha, de uns amigos, o que foi a globalização de 1990? Veja o que nós escrevemos, e o que te leva a entender isso. Quer ver? Se puder ler. liquidar a soberania no país. Uma nação será explorada na economia, recursos naturais, florestas, minérios, solo e subsolos, tudo sempre no silêncio. Conter e desorganizar as potencialidades da nação-alvo, enfraquecer suas fronteiras e as forças amadas, promover o caos social em todos os setores, dominar os jovens com incentivos a drogas e assim desestabilizar seus familiares. Manipular e dominar os políticos facilmente vendidos na sua grande maioria, eles se fazem de patriotas. Que país lhe vem à mente? Então veja, essa descrição, dessa desorganização que está na escrita, para mim, como eu sempre falei de 30 anos para cá, tudo era programado para chegar nesse bagaço que nós chegamos. Passei isso no papel, estou passando para todo mundo, para vocês lerem e deixem o que está escrito aqui se isso não chama a atenção de vocês e de algum país que vocês conhecem. Para mim, essa escrita que foi feita, já foi falada lá atrás, é para mim, hoje, o Brasil da atualidade. Mas vê se alguém tem coragem de escrever e publicar um negócio que eles, o pessoal não põe. Eu põe o que eu acho que eu estou na obrigação de colocar. Então a gente fala assuntos de agricultura e de vez em quando eu ponho alguma matéria importante que já vi de 30 anos atrás a gente já via questionando. E hoje isso tornou uma realidade em termos de Brasil, essa penura que nós temos. Então tudo isso desorganizou a economia, essa tal da globalização. Hoje, se você ver os países no mundo afora, estão pondo fronteiras nos muros. Está tudo no mundo falando, não, você não vem mais aqui, eu estou desglobalizando, fecha a porta na tua cara, o cara está vindo de fome, de guerra, porque a globalização criou isto na humanidade. os coitados tão fugindo por guerra por necessidade, atravessa uma fronteira e fecha a porta na cara do ser humano. Então a globalização engoliu a economia mundial de 20 anos para cá, como todos os países chegaram no bagaço, agora chegou a ordem de que? Desglobalizou. É uma pegadinha, uma coisa pavorosa. É marcado, é um compasso, meia dúzia de gente no mundo que controla tudo e eles fazem o que eles querem, só que ninguém sabe quem é. Tudo que está acontecendo no mundo é tudo programado. É muito triste, por isso aumentou a fome, por isso estão dizendo que dizem que a agricultura mundial é moderna. Mentira! Conversa só para vender produto tóxico, vocês não acreditem em nada. Nunca a humanidade regrediu tanto como regrediu agora. Nós estamos em uma regressão total. Mas sério, eu tenho 30 celulares no bolso, olha que maravilha. Não, tem nada de maravilha. você não usa mais o cérebro. Se você perguntar para muita gente por aí, manda desligar o celular para muita gente. Qual é o telefone da tua casa ou do teu serviço? Eles não sabem. Não, o número dele é. Não, 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 não vamos dizer que fala o telefone da tua casa, falando sério. Muita gente não sabe mais. Desprogramou gravar o mínimo necessário. Isso é à toa? Não, isso aí é proposital. E assim a alimentação vai atrás. Então, nós temos dificuldade na alimentação, no entendimento da alimentação e o produtor familiar que é o que paga a conta, é o que sofre lá na roça, porque a comida que vocês veem chegar em feira não é de fazenda grande. Fazenda grande é esporte, é outra conversa. É do pequeno produtor. Eles nunca tiveram atenção nenhuma. São gente valente para suportar ainda o que estão suportando. Por isso que a maioria, mais de 20, 30%, saiu do ramo. Não aguenta mais tocar o campo. Muitos se endividaram para o produto químico e viabilizou por um certo fator. Então, quem manda comida no nosso prato é o pequeno produtor familiar que é extremamente mal cuidado no Brasil. É lamentável. Devemos tratar esse pessoal a pão de logo. Mas não. Leva um pau nada. Eu sei porque eu conheço eles. Eu estou no meio disso. Eu não estou inventando. Eu sei o que eu estou falando. Essa é uma grande tristeza. A produção familiar que sustenta o mercado, o supermercado e feira está em decadência. Podem ver que os produtos em geral caiu de qualidade. Quem vai na feira, vê. Caiu muita qualidade. Preços subiram. Eu estou vendo o pé de alface R$ 2,50 R$ 2,80 o pé de alface. Eu vi quilo, quilo, me assustei antes de ontem. Quilo de quiabo R$ 13,50 R$ 13,50 um quilo de quiabo. um quilo de chuchu R$ 2,90 O que está acontecendo? Como assim? Então, é resultado. E a coisa está acontecendo, tem uma informação de IBGE, pode levantar, vocês vão ver. Aumento de preços de alimento no Brasil nos últimos oito anos é de IBGE que eu li. Isso é ter aí. Em cinco meses, foi de outubro do ano. 165% o aumento do alimento no Brasil em menos de oito anos. 160% de aumento. O que está acontecendo? Ninguém fala nada, está tudo bom. Não está bom. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E temos mundial. E pior, para os países mais pobres, que eles têm menos recursos, a comida mundial está subindo a tonelada, o país pobre está tendo menos dinheiro de comprar artigo importado de comida. Por isso, aumenta a fome do mundo. Está grave a coisa no mundo, gente, de alimento. Está muito grave. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, como incomoda muita gente. então a gente tem que fazer pelo menos um alerta. Cada um começa a produzir um pouco de alguma coisa para ter menos sofrimento. Porque esse alerta de fome já está geral. Você vai na esquina aqui e você vê a gente passando fome. É uma coisa terrível. É triste. Então, esse trabalho que a gente faz, essas escritas que a gente distribui, cada escrita que vocês estão vendo ali são resumos de três, quatro, cinco livros que eu faço. eu pego um pinço que chama atenção e transcrevo e cada um é uma matéria atrás da outra. Guardem, leiam o que vocês têm na mão como ouro. Vocês não acham isso mastigado em lugar nenhum. Ninguém faz esse trabalho. Eu faço isso há muito tempo. As informações estão extremamente bem ditas e têm a fonte da informação. Nós vamos fazer uma lida agora, como nós já levamos isso aqui, uma lida que eu gostaria só de curiosidade que vocês verem a fundação de São Paulo tem que localizar a fundação de São Paulo.